Música Fique atento, a partir de agora, a partir de agora, é da nossa conta Seja bem-vindo ao nosso programa, é da nossa conta Hoje nós conversamos com o Lorival Olegário do Nascimento Júnior O Lorival Júnior, ele que é auditor de controle externo e presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre Seja bem-vindo ao nosso programa, Lorival Bom dia, Jacira, bom dia a todos os colegas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a sociedade, o dia todo É um prazer enorme estar aqui nesse momento, podendo falar um pouco da nossa carreira O Lorival, explica pra gente o que é auditor de controle externo, o que esse profissional faz? O auditor de controle externo é o servidor público compulsado, de nível superior Invertido na carreira finalística do Tribunal de Contas dos Estados, no caso aqui do Estado do Acre O que tem como principal função, e a função finalística do Tribunal é essa É a de instrução processual, de realizar as auditorias, de fazer os trabalhos ligados à fiscalização dos recursos públicos Essa função, ela é única do auditor de controle externo Somos nós os responsáveis pela fiscalização e pela instrução processual De todos os processos que passam dentro do Tribunal de Contas e a competência dos auditores de controle externo Hoje é o dia do auditor de controle externo, como é que você avalia? Esse profissional tem o que comemorar? Sim, eu creio que nos últimos anos o Tribunal de Contas, principalmente aqui no Estado do Acre Nós tivemos, tornamos a nossa carreira como auditor de controle externo Inicialmente éramos analistas, mas obviamente pela natureza da nossa função Nós nos tornamos o que realmente somos, auditores de controle externo E eu acho que isso foi muito a se comemorar Ainda temos muito que avançar, o Tribunal de Contas também A sociedade precisa nos reconhecer mais como agentes públicos que somos Mas eu creio que durante os últimos anos o Tribunal tem se feito mais presente Tem realizado mais trabalhos, principalmente em loco, inspeções E a gente precisa avançar realmente nesse sentido O Tribunal tem que fazer um trabalho concomitante Um trabalho que possa ajudar a sociedade E que os recursos sejam menos alocados de forma errada Perante os gestores públicos Fala um pouquinho pra gente sobre os desafios que esse profissional tem enfrentado Perante a pandemia É, foi um desafio realmente novo A gente não estava acostumado a trabalhar de casa Mas também uma ajuda muito importante foi que a maioria dos nossos processos hoje já são digitais Então a gente já pode trabalhar com processos eletrônicos em casa De certa forma isso me tornou um pouco mais fácil Mas mesmo assim, nesse primeiro ano a gente sabe que não teve como ser perfeito Eu acho que esse instrumento do teletrabalho é sim algo que vai ajudar muito Porque não necessariamente você precisa estar no seu local de trabalho para poder desempenhar a sua função E também creio que futuramente é uma ferramenta que será utilizada com bastante eficácia Eu acho que veio pra ficar E qual é a mensagem que você transmite no dia de hoje para os seus colegas auditores de controle externo? Parabenizar todos os colegas, a nossa carreira é um novo estado, ela é bem nova A gente ainda precisa avançar bastante porque a sociedade precisa nos conhecer mais Mas é importante que todos saibam que essa fiscalização a priori dos recursos públicos Antes que o recurso, por exemplo, às vezes tenha sido mal executado É um dever nosso, nós podemos fazer sim fiscalização de todos os tipos de recursos públicos Na esfera de contratos, na esfera de pessoal, na esfera de pagamento de fornecedores diversos Então o tribunal de contas e o auditor que faz essa fiscalização na ponta Ele é essencial para que a sociedade possa ter uma aplicação de recursos De uma forma mais justa e mais honesta perante a sociedade Para que possa ter benfeitorias Donival Júnior, nosso muito obrigado pela sua participação E nosso programa é da nossa conta Eu que agradeço, parabéns a todos os colegas auditores de controle externo do Brasil Que nós possamos fazer nosso trabalho e desempenhá-lo da melhor maneira possível Fiquem com Deus E o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro Também tem uma mensagem para o auditor de controle externo Bom, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Acre Parabenizamos os auditores de contas da nossa casa Mas também todos aqueles cidadãos e órgãos de controle Que fazem o controle do orçamento público brasileiro Que é a principal peça política que regulamenta o gasto público nacional e local Os auditores têm um papel fundamental no acompanhamento das contas públicas Na execução orçamentária E aqui internamente nós temos muito a agradecer o empenho Principalmente nesse período da pandemia que tiveram A paciência, a tranquilidade Tivemos que superar muitas situações e nos preparar para esse momento Em que muitos companheiros auditores A gente aqui trabalha em conjunto com o Ministério Público, os conselheiros e os auditores No acompanhamento das contas públicas E no momento da pandemia tivemos que nos adaptar É como dizem os estudiosos da área da tecnologia Avançamos em um ano o que era para avançar em cinco, dez anos Então foi um momento muito especial Esse período da pandemia E continuamos E parabéns mais uma vez Ao auditor de contas públicas do nosso tribunal E de todos os tribunais do nosso país Bom, é isso O nosso programa é da nossa conta Fica por aqui Nós voltamos em uma outra oportunidade Com mais novidades para você Até lá Uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre